Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube Alexandre o Grande, trazendo aqui com vocês mais um vídeo, hoje nós vamos fazer uma solda na placa-mãe, que é o estanho Pasta para solda, solda best, esse aqui eu comprei um pote grande Vou usar minha máscara, né? Eu vou ligar ele e vamos nos preparar Eu estou com essa placa-mãe, a placa-mãe da Positivo, a placa-mãe da Positivo, deixa eu ver aqui Pós-MI G31AG, tá bom? Capacitores altamente estufados, tá? A gente vai fazer a remoção desses capacitores, ver se tem possibilidade dessa placa poder voltar a funcionar, né? Os capacitores altamente estufados, essa placa é como sempre costuma estufar os capacitores E o capacitor é 640, não, 680 microfalet, tá? 680 microfalet A gente vai dar uma pausa no vídeo, que a gente vai procurar os capacitores para a gente continuar com o vídeo, né? A gente já volta, pessoal Voltando ao vídeo, pessoal Tem aqui 6 capacitores, né? 6 A gente vai fazer a troca Desses capacitores De filtro Vamos lá Usando uma luva E o vídeo já está gravando, tá? Vamos lá Vamos começar com esses dois aqui, ó Esse daqui Está altamente grudado, né? Tá vendo isso aqui? Está altamente grudado isso aqui, né? Tá vendo? 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 o 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